Esta é a rua que traz revolta para os moradores do bairro Coab 2. A José Cícero Casado, que sempre esteve nesta situação, na terra. A rua nunca foi asfaltada. A dona Vanilda sempre morou neste endereço e conta que está cansada de enfrentar os mesmos problemas todos os dias. É complicado. Já quebrou, já teve casos de quebrar a roda do carro aqui, que o pessoal passa, inclusive o pessoal de moto, bicicleta, quando vai passar, eles têm que passar por cima da calçada porque não tem condições de passar na rua. Minha garagem é aqui, então tem que vir bem devagarinho mesmo para poder entrar e ir fora, que quando chove ou quando descarta a água da piscina aqui, molha tudo e a sujeira é tudo dentro de casa. É terra, é tudo. É barro horrível. Dona Cida também mora no local e conta que a rua está intransitável e prejudicando a vida dos moradores. É horrível, né, porque você vê cheio de buraco, a gente vem com o carro, aqui eu não paro a limpa, minha casa, né, barro. É assim, ó, desse jeito você vê. Hoje ainda está mais ou menos, porque a gente limpa, né, do lixo que o pessoal joga. Os moradores estão cansados de esperar uma solução. E a situação por aqui é tão crítica que, olha só, até mato já nasceu no meio da rua. Os moradores dizem que já perderam a paciência com a prefeitura, porque reclamam por anos. E até agora, nada foi resolvido. Então, eu já procurei sim, só que não vieram. Já fui lá eu, minha irmã, já conversei com a prefeita na época. Ela pediu documento, eu fiz todos os documentos, só que ninguém veio ainda. A dona de casa está indignada. Friado os buracos, quebra, barro, tudo sujo na minha casa, tudo sujo de barro. Quando é sol, poeira. Nossa equipe entrou em contato com a prefeitura, que informou que vai estudar possibilidades para asfaltar a rua, que está aguardando verba do governo federal e estadual para melhorias em várias ruas da cidade. A gente tem que pagar, né, porque se não pagar vai fazer o quê? Perde a casa. A gente paga o PTU com a rua, assim, ó. Difícil, né, porque na realidade já vem, incluso, o asfalto, né. E cadê o asfalto? Como que eu vou pagar por algo que eu não tenho? Né, meio complicado, né. Todo mundo paga, todo mundo paga. E a minha, por ser de esquina, não é tão barato assim. E a minha, por ser de esquina, não é tão barato assim.